Hoje é terça-feira, dia 15, e as informações policiais estão chegando aqui na Joá a partir de agora. Destaque de hoje, escrivão de polícia civil é encontrado morto em Irati. Daqui a pouco detalhes do fato. Vou iniciar falando de outra morte que ocorreu em Prudentópolis por volta de nove e meia da manhã de ontem. Maria de Jesus Mendes Chidlowski, de 53 anos, foi encontrada por moradores. Ela estava boiando nas margens do lago municipal. No braço dela estava uma bolsa contendo RG e aproximadamente 300 reais em dinheiro. A polícia está investigando se ela morreu afogada por ter caído no lago, ter cometido suicídio ou se foi assassinada. Na localidade Alto do Tigre, em Guamiranga, um homem que posteriormente foi identificado como de origem peruana, ele pegou uma bicicleta barra circular monarca e vermelha de uma residência e fugiu no sentido de Imbituva pela BR-373. Ao realizar em busca, os policiais militares receberam informações de que o mesmo teria pego carona e havia colocado a bike na carroceria de um veículo Fiat Strada Branco. Após passar pelo pedágio de Imbituva, ele foi abordado quando o carro estava parado na fila em uma barreira de obras, já em Ponta Grossa, próximo ao bairro Portal do Norte. Ele, a bicicleta, foram conduzidos então para a delegacia de Guamiranga. Panca Materiais de Construção, 30 anos atendendo você. Rua Trajano Grácio 871 em Irati. Lá o atendimento e os produtos são de qualidade para quem vai construir, reformar ou pintar o seu imóvel. Tem muito mais, é completo, do piso ao teto. O telefone é o 3422-2000, WhatsApp 99845-2000, Panca Materiais de Construção. Na tarde do domingo, dia 13, na localidade de Itapará, interior de Irati, nós tivemos um grave acidente envolvendo dois veículos GOM, um branco e outro vermelho. Um homem de 47 anos que estava no Gol Vermelho, sofreu ferimentos graves na cabeça, no tórax e membro inferior. Ele foi socorrido pelo helicóptero do Samu e levado ao Hospital Bom Jesus, em Ponta Grossa. Dois ocupantes do Gol Branco, sendo o condutor e o passageiro, também ficaram feridos, mas deixaram o local do acidente num terceiro veículo. Mas eles não procuraram atendimento médico, nem em hospitais de Irati e Nascimento Martins, nem na UPA de Irati. Na Rua das Araras, no Alto da Lagoa, em Irati, uma senhora informou que seu filho chegou em casa e teve uma discussão com seu padrasto. Tentou agredir um vizinho, quando o padrasto foi intervir, ele agrediu-o com um pé de cabra. A mãe também foi agredida com um soco no peito e um chute na perna. O filho evadiu-se da casa, fazendo ameaças que iria matá-los e colocar fogo na casa. Os policiais conseguiram localizar-o na Rua Uirapuru, sendo este encaminhado à delegacia. Para encerrar, vou falar do escrivão de polícia civil que foi encontrado morto em Irati. Herbert Shadit, 44 anos, que já trabalhou por vários anos na delegacia de Irati e que atualmente estava lotado na delegacia de Rebonsas, ele foi encontrado morto em sua residência na Rua Francisco Cajiano, no bairro Rio Bonito, em Irati. Segundo informações preliminares postadas em rede social pela prima do Herbert, a Vanessa, que também é escrivã de polícia civil, a causa da morte do primo Herbert foi um infarto. Ele completaria 45 anos na próxima segunda-feira, dia 21. Ele seria velado e sepultado em Imbituva. Era o que tínhamos as informações policiais para esta terça-feira.